Voltamos ao vivo aqui do Pico do Olho da Água, Mariporã. Eu estou agora muito bem acompanhado com o meu amigo, como é, Lanterna Verde, Gafanhoto. Já perdi a conta de tanto sobrenome que eu ganhei aqui, apelido. É isso aí, o Bruno Meloni. Bruno Meloni, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui, o piloto do Jeep número 58. Que é o ano de fabricação dele. Ah, aí, ó. Tudo tem uma explicação na vida. Você viu? Vai subir a terceira vez? Vamos. Daqui a pouquinho. Pelo menos para se divertir. Ah, tá certo. E aí, eu já comentei aqui na transmissão, falei um pouquinho de você. Na última etapa, você vinha com um Jeep, com um pneu grande de Jeep mesmo. Mas nessa, você resolveu fazer um negócio diferente? O que é aquilo, cara? Cara, na verdade, é exatamente isso. Fazer um negócio diferente. É, com o pneu de trilha lá, o pneu mud, né? Eu senti muita falta de chão. Não que tenha resolvido 100%, mas já mudou bastante. E nisso eu ganhei também um pouco de retomada, torque, curva, porque ele ficou mais ágil. Então, bom, isso eu tô falando agora que eu consegui testar, né? Tá certo. Agora, uma surpresa. E fala um pouquinho desse Jeep. Ele não é um Jeep tradicional. Olhando pela carroceria, ele até... Mas ele não é um Jeep tradicional. O que você tem embaixo daquele capô? Na verdade, esse Jeep, ele foi refeito do zero a quatro anos atrás. A configuração inicial era o motor de Opala carburado. E aí, putz, cada vez você quer melhorar. Então, o motor de Opala carburado virou turbo carburado. Depois virou injetado carburado. E agora, atualmente, é um AP20, bloco alto, turbo, injetado, enfim. Agora não tem mais volta. E que motor que é? É um AP20. Um AP? É, do Passat alemão. É, não é um AP qualquer também. Agora entendeu a pergunta. Sim, sim. Tá certo. Que câmbio que você usa nele? Atualmente é um câmbio Clark de C10, C20. O pessoal usa bastante esse câmbio nas arrancadas também, né? Chevette. Então, tá pronto pra não quebrar. E assim espero. E é divertido. Com certeza. É tão divertido quanto subir. Aterrapando a montanha. Ó, é difícil segurar. Mas pra fazer isso aí tem que ter coragem, hein? Tem também? Tem. O ia. O pessoal pira, né? Ah, turma indóida. Daqui do estúdio dá pra ver. A turma tudo louca ali, ó. É, o pessoal aqui, ó, ficou. Esse é o pessoal do Drift aqui. Muito legal. É o pessoal, como eu disse anteriormente, que não está competindo. Eles estão demonstrando, né? É demonstração. É show. Olha aí. Aí, ó. Esse é o pessoal já postando tudo nos stories aqui. Então... Chama muito a atenção. A hora que houve o barulho lá de baixo, a turma já saca o celular. Já saca. Porque sabe que é show. Pô, ó. Ó, que... Ó, ó. E a Chiquene? A Chiquene não tem como, né? Ah, ele dá um jeito. Ó. Será que o pneu dele é careca? Por isso que sai assim de lado? Olha, não sei também te dizer. Vamos trazer o piloto do Drift pra gente trocar uma ideia. O que você está achando da pista de Mariporã? Pista de Mariporã é a estreia no campeonato, né? Novidade pra todo mundo. Mas fala um pouquinho, qual que é a tua percepção sobre essa pista? Cara, eu estou encantado pra caramba, né? Segundo o contato que eu estou tendo com esse tipo de corrida na rua, pelo jipe, né? E foi uma pista que eu fiquei aqui fascinado. Cheio de curva, bem íngreme. Assim, o túnel de árvore que forma por cima da pista é lindo, é lindo. Não atrapalha, não tem sol na cara. Assim, quem sou eu pra dizer, né? Se tem experiência e tal. Mas me agradou 100%, com certeza a Mariporã tem que estar no calendário do ano que vem. É, isso aí. Todo mundo, tanto a população, quanto os pilotos, a organização. Bom, vamos trabalhar pra isso porque todo mundo gostou bastante, né? Amém. Temos aqui uma elevação de 270 metros, né? É legal falar isso, Vitor. Porque às vezes o pessoal está de fora, está em casa, fala, mas como é que é 200 metros, né? É só estando aqui pra saber a inclinação em que é. Imagina você subir 200 metros. Imagina o prédio de 200 metros. É muito alto. E estando aqui você consegue ver o quanto é íngreme. Olha, eu subi algumas vezes com o meu carro, enquanto a gente vê o DS do Pimenta. Esse é forte. É do Gustavo Pimenta. É, eu subi algumas vezes com o meu carro de rua e eu te falo que é uma boa subida, viu? Sim. Com o carro original, sofre um pouco. Sofre, sofre bastante. O Milton Rubinho, que era nosso narrador até a parte da manhã, começo da tarde, né? Sim. Ele estava explicando pra gente que 270 metros é mais ou menos a inclinação que tem da capital com o litoral paulista. Nossa. Só que são 200 e... 2.350 metros, um pouco mais de 2 quilômetros, pra gente subir a mesma coisa que a gente sobe quase 100, né? Agora que a gente já foi pro litoral, dá pra ter uma ideia na cabeça. Quando tá lá em cima, né? Imigrante, algum lugar, você vê a cidade lá embaixo. É a cena que a gente tem aqui de cima da pista. Só que em proporção bem menor, né? De uma questão de um canto pro outro. Já tá num vale. Exatamente. Bom, você sobe agora a terceira vez e qual que é a tua expectativa? Cara, eu acho que eu vou aproveitar essa terceira passada aí pra me divertir. Essa última passada eu já bati meu tempo. Tô em primeira na categoria por enquanto. Não sei se o pessoal vai baixar. E já fiz o que eu queria. Já tô em êxtase aqui. Realizei o meu propósito, que era vir até aqui. E, cara, quero ir embora pra casa tranquilo, sossegado, sem quebra, tudo em ordem. Então vamos se divertir. Bom, você fez 2.650. Sim. De uma passada de 2.22. Então baixei bastante. Acertei os problemas no carro, que eu tava em dúvida. E o resultado veio. É isso aí. Bom, então daqui a pouco a gente vai ver aqui pela tela o Jeep 58. Bruno Meloni. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, você tá com um Instagram novo. Conta pra gente. Exatamente. Pra ficar fácil de achar aí, ó. Jeep de corrida. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Jeep de corrida no Instagram. Segue lá e a gente vai acompanhar. Bruno. Tendo junto. Quem quiser te acompanhar pela tela. Obrigado. Parabéns. Prazer é meu. A gente se encontra no Clube de Campo de Maripodã pra premiação daqui a pouquinho. Tá ok. Guardamos. Bom, aproveita. Você vai lá preparar teu carro. Chama um tal de Wallace Santin pra mim, que a gente quer bater um papo sério com ele. Não é um cara que faz... É esse mesmo. Obrigado, Bruno. Valeu, galera. Obrigado. Bom, enquanto o Bruno se despede, a gente já tá chegando aqui com o Wallace Santin. Aqui tá entrando...